É assim que você me agradece. Eu trabalho o dia inteiro só pra deixar a casa bonita pra você. Eu lavo, cozinho, me mato de trabalhar. E é esse o agradecimento que eu recebo. Aí, eu estudo até dizer chega lá na escola enquanto você fica aqui sentado vendo novela e comendo bombom. Tá, desculpe por querer me divertir um pouco. Talvez seja porque você não me leva mais para sair. Eu podia levar se você se arrumasse um pouco melhor. Ah, peraí. A gente parece casado há séculos. Ainda me chama de velho. E pensar que dediquei você os melhores anos da minha vida. Jess, foi mal. Tá bom, me desculpe. Vamos lá, por favor. Nem tente me bajular. Com licença, eu estou com enxaqueca. Tá bom.